e o norte do estado, o tempo é mais nublado e tem até chance de chuva isolada. E isso acontece porque o ar seco está indo embora, ele está se afastando em direção ao oceano e aí os ventos que sopram do mar para o continente acabam aumentando as nuvens desde a região de Florianópolis até a região de Joinville, de Itajaí e de Canoinhas. Nas cidades que ficam justamente nessas áreas, o sol aparece só de vez em quando e como eu falei, não dá para descartar uma chuva fraca e isolada. Nas outras partes de Santa Catarina, o ar seco continua influenciando e aí o sol aparece mais. Chapecó, Criciúma e Joaçaba têm as maiores temperaturas. Elas variam aí entre 27 e 30 graus. Na capital, a máxima é de 24 e em Joinville de 25 graus. O sábado até começa com o sol aparecendo, só que aos poucos as nuvens vão aumentando. Elas começam lá no oeste e vêm atravessando o estado até chegar no litoral. E essas nuvens trazem chuva, podendo ser um pouco mais forte no oeste, meio oeste e planalto norte. Por isso, amanhã, no velório que acontece na Arena Condá, em Chapecó, a previsão indica chuva. Nas demais regiões, o volume de chuva deve ser menor. As temperaturas no sábado ficam agradáveis entre 24 e 26 graus em praticamente todas as cidades. O ar seco está influenciando o sul do país. Agora à tarde, as temperaturas ficam entre 28 e 30 graus na maior parte das cidades. Só nas mais quentes, como Blumenau, Joinville e Criciúma, os termômetros podem até passar disso. Para amanhã, as temperaturas vão continuar altas durante a tarde. 32 graus na maior parte das cidades do oeste, 29 aqui na Grande Florianópolis e também 29 no litoral norte. A quarta, então, tem sol aparecendo, mas as nuvens aumentam ao longo do dia e aí a gente tem previsão de pancadas de chuva à noite. Essa chuva pode aparecer em pontos entre o litoral e o centro do estado, podendo ser um pouco mais forte nas cidades próximas ao Paraná. Se nada mudar, a quinta e a sexta devem continuar com chuva.